Um jovem de 19 anos foi preso, gente. Ontem à tarde, suspeito de ter roubado um bar no bairro Vale das Mantiqueiras, que fica na cidade de Rio Novo, aqui perto de Juiz de Fora. Ele e outras três pessoas teriam rendido o dono do estabelecimento com uma faca e logo depois fugiram a pé. Os outros criminosos que teriam participado do assalto ainda não foram encontrados. Nós temos ali uma entrevista que fala sobre esse caso. Nesta manhã, em Rio Novo, a Polícia Militar realizou uma operação de cerco, bloqueio e interceptação, visando identificar, localizar e prender três indivíduos que haviam cometido um crime de roubo a estabelecimento comercial num bar na noite anterior. Foram reunidos vários policiais, viaturas e com o apoio da aeronave, chegamos até o provável local de esconderijo dos indivíduos, no bairro Santa Clara. Com a nossa aproximação, os indivíduos tentaram evadir pelos fundos, sendo um deles capturado e preso, e os outros dois evadiram, porém foram identificados. A ação resultou com a apreensão da arma utilizada para o roubo, bem como na recuperação de R$ 716,00 em moeda corrente, 19 maços de cigarro de marcas variadas e um celular subtraído da vítima. As buscas aos demais autores prosseguem pelas equipes de serviço.